E foi nessa minha briga, porque essa minha saída do bolsonarismo, porque do PSL tudo bem, o problema é você sair do bolsonarismo, porque você é o cara, vamos falar, pode ter várias críticas, mas porra, a Carla Zambelli, meu irmão, 15 dias antes, ela convidou o Sérgio Moro pra ser padrinho de casamento dela. Quando o Moro abriu com o Bolsonaro, que ele sentou e fez a coletiva, ela foi a primeira a chamar ele de traidor, sendo que 15 dias antes, ela tinha colocado o cara como padrinho de casamento, deu o microfone pra ele, ele fez uma declaração pra ela, naquele momento ele era o Sérgio Moro, era o cara que combateu a corrupção. Foi por isso que ela chamou ele pra ser padrinho. Por isso que ela chamou ele pra ser padrinho, ele foi lá, fez uma puta de uma declaração pra ela e quando chegou, 15 dias depois, 20 dias depois que ele rompeu com o Bolsonaro, ele rompeu porque o Moro viu, o Moro, ele pode ter errado com o Lula, pode ter tudo, mas ali como ministro da justiça, ele viu o momento em que o Bolsonaro, e tem gravado naquela reunião dele, Bolsonaro vira e fala, porra, quem manda nessa merda sou eu, eu tô pedindo pra fazer, se não fizer, tira quem não fez, ou então tira o ministro e olha pro lado. E o Moro aqui, tipo assim ó, se você não fizer, eu tiro, ele só não falou nessas palavras. E o Moro tava incomodado, porque o Moro, porra, muda o diretor da Polícia Federal, o Moro não, o diretor da Polícia Federal eu escolhi, não, não, você tem que mudar. Porra, o cara tá enchendo o saco do meu filho no Rio de Janeiro, muda o diretor do Rio, muda a COAF, e o porro Moro viu que não tinha como. Ele que tinha, naquele momento ainda, ele era a áurea da anticorrupção, ele não podia ficar sentado na mesa com aqueles caras, aí ele pede pra ir embora. No dia seguinte, meu irmão, ele virou o Judas, ele virou o traidor, comunista, e os caras vieram pesados em cima dele. Por quê? O Bolsonaro, ele passa, maior parte do tempo dele, cara, defendendo os filhos, principalmente o senador da rachadinha. Dá pra ver lá, que aí parece que ele tá constantemente... Constantemente em apuros, e aí ele tá em apuros, e ele pega, porra, liga lá e fala, porra, o Monarque, cara, ele não tá resolvendo as coisas pro Flávio, tira ele, bota lá no Acre. É assim que ele faz, é assim que ele atua, de uma maneira autoritária, então ele mexeu no COAF, porque o COAF é quem pode entregar o que um deputado faz por debaixo dos panos. E o COAF chegou, ele, muda o COAF, tira o poder do COAF, entregou o COAF lá pro Banco... É, o Ministério da Economia, né? O Banco Central, na verdade. Primeiro pro Ministério da Economia, se tá certo, depois pro Banco Central. Aí, Polícia Federal, porra, Polícia Federal tá chegando, vai pegar o Queiroz, porra, a Polícia Federal intimou o filho, o Flávio... Tira o diretor da Polícia Federal, muda. Muda o cara do Rio de Janeiro, quem é o cara do Rio de Janeiro? Ah, o fulano, muda. Então ele foi fazendo isso, e isso ele faz o tempo todo, porque todo dia surge uma merda que eles fizeram e que eles ocultaram da gente, ocultaram do país, e ocultaram daqueles que ajudaram ele a chegar no poder. Então, é meio que ele bota a mão aqui pra estancar essa água, vaza daqui, aí ele bota aqui, então ele fica assim. Desculpa, aqui no... Entendi. Ele fica aqui assim o tempo todo. E aí aparece um outro buraco. Aparece um outro buraco, toda hora, é o cheque da Michelle, é o Queiroz. Porra, o Queiroz foi descoberto dentro do... Na casa do advogado. Do sítio do advogado, do cara que não era advogado, que agora é advogado, que ele passou uma procuração, e é filho, e é rachadinha, e é compra de mansão, e é compra de apartamentos, não tem... Quem comprou teu apartamento, não, foi um amigo meu que me vendeu, quem é teu amigo, é um policial. Pô, mas como que o policial tem esse dinheiro todo pra... E aí é uma coisa atrás da outra, porra, Queiroz, não, eu vendia carro. Porra, mas o cara, a imagem do cara lá fazendo a rachadinha, não, eu vendia carro, não sei o que, coisa e tal. Isso tudo, cara, foi enfraquecendo. Então, esse nosso primeiro momento aqui, eu pergunto pra vocês, né, ou pro público de vocês, qual vai ser o discurso do Bolsonaro em 22?